A gente tá aqui esperando o senhor, pai, é teto Agora vai ser já assim Pai! O que? É ovelha, pai! Matiu! Amados irmãos, estamos aqui com o nosso querido pastor Eliseu Vai fazer algumas perguntinhas pro senhor, certo? Que o senhor responda com sinceridade, a primeira É, só o que o senhor quiser A gente acompanha a rede social do senhor Acompanha a rede social da esposa do senhor, né? A gente sabe que o senhor gosta muito de um Dora Me Ela! Ela me obrigou! Aí eu gostei De um Pronto, recomendo É o nosso favorito Posando o amor A pergunta que todos queriam saber Não tem... É, eu ia falar a verdade Não tem homossexual Não tem moralidade sexual, né? É, olha aí É um filme de muito respeito Coraçãozinho E tem... Cê quer um coração Só faz assim e eu faço assim Tchau Era duas, não era três Dá pro senhor jantar Que o senhor tá aqui ainda Fala Nós sabemos que o senhor tem um livro sobre aceito... É... É... Não, fala do livro do livro Rapaz, não posso fazer isso não, homem Solteirice e... Namoro Micrófone, menina Vai, cê quer? O livro é solteirismo e namoro cristão Mas já lembro Solteirice e namoro cristão Eu vou mudar o tempo